Música Começaram as obras de construção das duas passagens subterrâneas na avenida Constantinonero. Mais de 20 casas foram interditadas e o trânsito foi desviado na rua João Valério. Aos poucos, tapumes eram fixados no canteiro da avenida. Estes são os primeiros passos da obra que terá duração aproximada de um ano e três meses. O novo sistema viário da Constantinonero irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças, na zona sul, e São Geraldo, na zona oeste de Manaus. A obra é considerada a maior intervenção já feita na Constantinonero e promete melhorar o trânsito no principal eixo entre as zonas norte e sul da cidade. O sistema viário da avenida Constantinonero ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Serão construídas duas passagens subterrâneas, uma aqui no cruzamento da rua João Valério e a outra na rua Pará. Essas duas passagens devem ajudar a facilitar o trânsito da região. O projeto existe há mais de 30 anos e só agora começou a ser executado. Para a realização da obra, 22 casas foram interditadas totalmente e outras 22 de forma parcial. E hoje eu posso dizer que nós temos dinheiro para no verão investirmos nos bairros, investimos em pontes, investimos em muita drenagem, investimos sem nenhuma dúvida em duas grandes obras, dois grandes complexos viários como o do Manoa e este aqui da Constantinonero com o João Valério. Na manhã desta terça-feira, a rua João Valério teve o trânsito interditado. Blocos de concreto impediam o tráfego em direção à Zona Oeste. Para seguir viagem, o motorista precisou dobrar à direita em direção ao Parque dos Bilhares e fazer o retorno por baixo da ponte. Houve que não gostasse muito da mudança. Vai complicar a vida de muitos trabalhadores, né? Mas a maioria dos usuários da via acredita que a mudança trará melhorias em longo prazo. Não vai ter sinal, vai seguir em frente, né? Mais fácil, mais fácil também, né? A interdição acontece à medida em que o cronograma de obras é executado. Hoje está interditado o João Valério. Conforme o andamento da obra, a gente vai interditando as outras partes. Por causa da construção subterrânea, a faixa azul da avenida Mário Ipiranga foi liberada para o tráfego de todos os veículos. As faixas exclusivas da Constantinonero e Torquato Tapajós também vão ficar liberadas até a conclusão da obra, orçada em 64 milhões de reais. Os recursos são oriundos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU. Vamos ao vivo lá para Constantinonero, onde está o repórter Valdir Adriano, para a gente saber como é que está essa volta para casa, hein, Valdir? Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Pois é, o trânsito está fluindo aqui na Avenida Constantinonero, no sentido centro e também no sentido bairro, conforme você pode ver. Inclusive aqui na Avenida João Valério, no bairro do Vieraldes, que é uma das principais avenidas que vai ter a alteração aqui, os ônibus que passavam nessa avenida, no sentido aqui centro da Avenida Constantinonero, passarão agora a seguir direto a Avenida Djalma Batista. Agentes do Manaus Trans estão orientando os motoristas que passam por aqui, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro. Várias paradas de ônibus, nesse trecho em que vai haver as duas obras das passagens subterrâneas, vão ser desativadas, tanto no sentido centro quanto no sentido bairro, e outras paradas devem ser ativadas pelo SMTU. Uma ali em frente ao hospital da Unimed, a maternidade da Unimed no sentido bairro, e do outro lado da pista, ali próximo ao Milênio, na Escola Preciosíssimo Sangue, deve ser ativada também uma outra parada de ônibus. Vão ser desativadas as paradas de ônibus em frente ao Shopping Milênio, aquela plataforma, e também aquela parada em frente ao solo de Lucena. E a orientação aí do Manaus Trans deve continuar nos próximos dias, até que todos os manauares se atentem aí para essa nova alteração, principalmente no transporte coletivo de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo da Constantinonero e com trânsito fluindo agora nessa volta pra casa. E olha só, em Borba, no sul do Amazonas, houve protesto contra dois vereadores do município que teriam difamado uma mulher. Durante a sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Borba, dezenas de mulheres protestaram contra a atitude de dois vereadores que supostamente difamam uma mulher do município durante uma conversa por celular. Nós precisamos que a população nos ajude de todas as formas. Não peça só pelas mulheres corpentes, mas pelas mulheres que vivem no interior. No áudio que vazou, o vereador, identificado como Luiz Almeida, do MDB, conversa com Jacimar Batista, do PMN. Eles falam coisas íntimas de uma mulher e ainda mencionam outros homens que supostamente teriam se envolvido com ela. Naquele tempo, ela, o Paraíba e o Rodrigo Graça, nós três. No plenário da Câmara, Maria Elizabeth, do PSD, a única mulher a ocupar o cargo de vereadora, saiu em favor das mulheres. O único que falou o vereador disse, não tem respeito com a mulher, não tem respeito com o febrado. Os vereadores suspeitos de difamação não comparecem às sessões desde a semana passada. Apenas o vereador Jacimar Batista foi localizado e disse que vai se pronunciar sobre o áudio no momento oportuno. Já o vereador Luiz Almeida não foi encontrado até o fechamento desta edição. O interior do Amazonas enfrenta dificuldades para alcançar a meta de vacinação contra a gripe. Dia 20, começa a ser aplicada a segunda dose nas crianças. Mas a preocupação ainda é com as grávidas, isso porque elas não foram 100% vacinadas. O Amazonas foi o primeiro estado a receber as vacinas de combate à gripe influenza. Em Manaus, a meta da campanha de vacinação dos grupos prioritários foi atingida em menos de 20 dias. Não há novos casos de contaminação do vírus. Manaus já chegou aos 101% de vacinação do grupo prioritário. Já nos municípios do interior do Amazonas, o número ainda é baixo, com apenas 63% da cobertura vacinal. A maior dificuldade da equipe de vacinação é a logística, pois mais de 50% da população do interior vive em área rural ou área indígena de difícil acesso. Nós não podemos esquecer que os nossos municípios não têm apenas a área urbana. Eles têm a área rural e também nós temos áreas indígenas. Então isso aí dificulta mais a gente alcançar a nossa meta em tão pouco tempo. E sem contar que tem a chuva agora também que está nos atrapalhando. O município de Presidente Figueiredo é um dos poucos que teve o resultado da campanha satisfatório até o momento. A cidade recebeu pouco mais de 7 mil doses de vacinas e já chegou a 54% da população dos grupos prioritários vacinados. No Amazonas, 33 pessoas morreram entre fevereiro e março desse ano, 7 no interior do estado. As grávidas ainda preocupam. 10% delas ainda não foram vacinadas. No próximo bloco tem esporte. A atleta indígena se prepara para representar o Amazonas e o Brasil no Mundial de Tiro com Arco na Holanda. É já já. A atleta indígena se prepara para representar o Amazonas e o Brasil no Mundial de Tiro com Arco na Holanda.